Fala galera do YouTube, quem fala é o Matheus Hoje eu vou gravar um vídeo aqui de onde foi parar Filippo Inzaghi, nação em Placencia Dia 9 de agosto de 1973 Ex-atacante e agora treinador italiano Começou no Iacenza Com 39 jogos e 15 gols De 91 até 35 Em 92 foi emprestado por Abobino Leff Fez 21 partidos e 13 gols Depois foi emprestado novamente Só que pro Verona Jogou 36 partidos e fez 13 gols Dei foi pro Parma Foi mal também 15 partidos e 2 gols Jogou no Atalanta De 96 a 97 Foi bem 16 jogos e 24 gols Dei foi pro Juventus Foi ótimo 120 partidos e 57 gols De 97 a 2001 E jogou o resto da sua carreira De 2001 até 2012 No Milan Jogou 300 partidos e fez 229 gols O que é uma média altíssima Jogou também pela seleção italiana De 97 a 2006 57 partidos e 25 gols Pela Títulos E o Mundial de Clube de 2007 E a Copa do Mundo da Itália de 2006 Agora vamos ver Agora vamos ver Aspeci... Vais lances Do O Inzagno 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 O gol é mais marcante que aconteceu, né? Não já comprei com as unhas. 3 a 1. Não já agradei nesse partido. Nossa senhora! Olha só! Nossa senhora! Olha o louco, mano! Que tipo, mano! Ele é melhor agora, né? Meu Deus! Contra o Ajax, 3 a 2. Nossa! Descabeça! Número 7 contra a Modena! Vem até aí. O jogo tava de boa. Daí vem o Zag. Olha só o que ele fez! Olha só o que ele fez! Olha só o que ele fez! Nossa! Olha o gol! O centroavante é assim! Muito pouco falado aqui no Brasil, né? Contente de melhor, tava 3 a 1. E até que ele fez esse gol. E aí... O jogo tava de boa. Que eu acho que era o Júlio do Sérgio nesse dia. 4 a 1. Com o pai Sérgio foi muito tempo, hein? Outro 5 contra o Sampdoria Dava 2x0 2x1, quer dizer Daí, tem um pênalti a mais Quer dizer Mais um gol de cabeça Uma bela de uma cabeçada Na final Com 2007 Nossa, mas que gol que é esse, meu irmão O mais enganador de todos os tempos Mais que tem esse, não tem não E o Cafô tá dando bom com isso Que gol, eu nunca enganou totalmente o goleiro Meu Deus Número 3 Contra a Juve Bem bom Um jogo muito preso Olha o lançamento Olha como é que dominou a bola Ninguém pegou E humilhou por favor Mas o lançamento do Clube é uma maravilha também Vamos falar a verdade Lançamentaço Contra a Inter de Milão tava 1x0 Até que aconteceu isso daí Olha só O Cacá fez lançamento Olha só Mais um palestrata O goleiro nem se moveu Foi parecendo uma estátua Nono gol e cinco partidos Olha o Como é que é essa física do parceiro E o melhor gol Bayern Múnich É um empate Aham Vou gostar Como é esse o jogo Nossa O jogo tá tendo O Bambuma tá bravo E olha o Inzag Não Mas essa assistência aí Do Sidorff Pelo amor de Deus Que que é isso Olha o Inzag Olha o Inzag Olha o Inzag Olha que golaço Meu irmão Um ângulo quase Boa rapaziada Esse é o nosso Inzag Então se gostou do vídeo Rapaziada Joginho Até a próxima Falou